SEÇÃO 3ª. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Reforma do Estatuto Artigo 135. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem dois três, no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. § 1º. Os atos relativos a reformas do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa fé. § 2º. Aplica-se aos atos de reforma do Estatuto o disposto no artigo 97 e seus parágrafos 1º e 2º e no artigo 98 e seu parágrafo 1º. § 3º. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral. CURUM QUALIFICADO Artigo 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior curum não for exigido pelo Estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre. § 1º. Criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto. § 2º. Alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de consumou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida. § 3º. Redução do dividendo obrigatório. § 4º. Fusão da companhia, ou sua incorporação em outra. § 5º. Participação em grupo de sociedades. Artigo 265. § 6º. Mudança do objeto da companhia. § 7º. Cessação do estado de liquidação da companhia. § 8º. Criação de partes beneficiárias. § 9º. Cisão da companhia. § 10º. Dissolução da companhia. § 1º. Nos casos dos incisos 1º e incisos 2º, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou derratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembleia especial convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta lei. § 2º. A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quorum previsto neste artigo no caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa no mercado, e cujas três últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. § 3º. O disposto no § 2º deste artigo aplica-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais de que trata o § 1º. § 4º. Deverá constar da ata da Assembleia Geral que deliberar sobre as matérias dos incisos 1º e incisos 2º, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela Assembleia Especial prevista no § 1º. Artigo 136-A. A aprovação da inserção de Convenção de Arbitragem no Estatuto Social, observado o quorum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 45. § 1º. A Convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que aprovou. § 2º. O direito de retirada previsto no CAPUT não será aplicável. § 1º. Caso a inclusão da Convenção de Arbitragem no Estatuto Social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou classe. § 2º. Caso a inclusão da Convenção de Arbitragem seja efetuada no Estatuto Social de Companhia Aberta cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas A e B do inciso 2º. do artigo 137 desta Lei. Direito de retirada Artigo 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos 1º. a 6º. e 9º. do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações. Artigo 45. Observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Nos casos dos incisos 1º. e 2º. do artigo 136, somente terá direito de retirado o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas. Inciso 2º. Nos casos dos incisos 4º. e 5º. do artigo 136, não terá direito de retirado o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se a ver A linha A. Liquidez. Quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Imobiliários, é. A linha B. Dispersão. Quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Inciso 3º. No caso do inciso 9º. do artigo 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar. A linha A. Mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para a sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida. A linha B. Redução do dividendo obrigatório, ou A linha C. Participação em grupo de sociedades. Inciso 4º. O reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 dias contado da publicação da ata da Assembleia Geral. Inciso 5º. O prazo para o dissidente de deliberação de Assembleia Especial, artigo 136, § 1º, será contado da publicação da respectiva ata. Inciso 6º. O pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no § 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela Assembleia Geral. § 1º. O acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. § 2º. O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos 4º ou 5º do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à Assembleia. § 3º. Nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos 4º e 5º, do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação data da Assembleia Geral ou da Assembleia Especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. § 4º. Decairá do direito de retirada ao acionista que não o exercer no prazo fixado. § 6º. Decairá do direito de retirada ao acionista que abençoe девa hierá cada um § 6º. Decairá do direito de retirada ao acionista que oねぇ choque efê-p daya-patter Load do direito de retirada ao acionista que combatra worden east prospects armad Nasjeu de terminada ao acionista de aproxado territorial mundial, é道 meget que o mais Legenda Adriana Zanotto